Foi no baile, trombe quem? P7, mano pra que? Ele falou vamo lá pra minha goma Mano, chegou lá pra que? Mano, a gente fudeu, gostoso amiga, mano ele colocou com força em mim Pode gravar? Pode começar? Então vamo que vamo, tá bom? Molhadinha lá picou, quando o P7 soltou o pontinho Chegou pra frente e chamou as amiga, pra rebolar um pouquinho Vai devagarinho, vai devagarinho, eu mandei você desceu, na piroca gostosinho Vai devagarinho, vai devagarinho, P7 mandou você desceu, na piroca gostosinho Tá gostoso? Tá delícia, tá gostoso? Tá delícia Bota a mão no joelho e chama as amiga pra ser trapica Tá gostoso? Tá delícia, tá gostoso? Tá delícia Bota a mão no joelho e chama as amiga pra ser trapica Faz a posição de ataque, vai mulher da sentadão Faz a posição de ataque, vai mulher da sentadão Descendo com o bucetão, faz a buceta de imã no chão Descendo com o bucetão, faz a buceta de imã no chão Vai descendo com o bucetão, faz a buceta de imã no chão Ela veio toda safada jogando a bunda na minha cara Ela brisa a dona de maconha, eu embrasado na cachaça No baile nós foi pro barraco e ela já chega tirando a roupa É sexo, pós novinha, putaria a noite toda Pede, pede, rola, pede, pede, rola Pede pro P7 que ele te bota com força Pede, pede, rola, pede, pede, rola Pede pro P7 que ele te bota com força Pede, pede, rola, pede, pede, rola Pede pro P7 que ele te bota com força Pede, 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 rola, pede pro P7 que ele te bota com força P7, P7, P, de muita putaria envolvida nesse nome P3, carada P7, foi essa da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Esse é o pique de São Paulo Esse é o pique das comunidade DJ P7 Tô a panela de verdade Canal Funk Pra mim você é o mais pique Atenado